Olá estudante do oitavo ano, sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante o período da pandemia e do isolamento social, trabalharemos juntos temas referentes à Geografia. E quando você retomar as aulas presenciais, você vai poder aprofundar sobre esses temas com seus professores e na companhia dos seus colegas. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a distribuição da população mundial. A gente vai pensar onde é que estão as pessoas pelo mundo. Mas antes da gente pensar, vamos a uma notícia? Não, vamos primeiro pensar o que a gente vai aprender. Primeiro a gente vai compreender os principais conceitos demográficos. O que é isso? Demografia é a ciência que estuda as populações, é a ciência que tenta identificar como é que essa população está distribuída no território, como é que se comportam as taxas de natalidade, mortalidade. Então, sempre que você escutar o termo demografia, é o estudo das populações. A gente vai identificar quais os fatores físicos, econômicos, políticos, que fazem com que as populações estejam em um determinado lugar e não em outro. E agora sim, para começar, vamos refletir sobre essa notícia. Então, lá em 21 de 6 de 2017, a gente percebe nas redes sociais e nos principais noticiários a seguinte notícia. A população mundial atingiu 7,6 bilhões de habitantes. E aí a notícia vem aí, um lead da notícia, essa parte que explica um pouco do que ela vai tratar, diz que um relatório revela que a população mundial, ela cresce por ano 83 milhões de pessoas. Ela diz que a Índia brevemente vai superar a China. Ela diz também que o Brasil, o nosso país, reduziu a taxa de fertilidade e a gente vai entender isso daqui a pouquinho, mas já adiantando, reduzir a taxa de fertilidade significa que as mulheres estão tendo menos filhos, ou seja, a nossa taxa de natalidade tem diminuído. A notícia traz também que a África, o continente africano, continua registrando as maiores altas de fertilidade, ou seja, o maior número de crianças nascendo. E aí, eu te pergunto, considerando essa notícia que já chegamos a 7,6 bilhões de habitantes, você acredita que a relação entre a distribuição da população e o tamanho do planeta está adequada? Isso está equilibrado? Será que essa população está bem distribuída? Vamos observar nos mapas e ver se a gente consegue chegar a uma conclusão para essa questão? Olha aí o mapa de densidade demográfica, ou seja, o mapa que apresenta a distribuição da população no mundo e onde ela se concentra. Então, o mapa de densidade demográfica, você vai fazer uma leitura da legenda da seguinte forma, quanto mais clarinho, menos pessoas vivendo numa região. Quanto mais escuro, tons mais escuro, maior o número de pessoas vivendo numa região. Então, aqui vai de zero, né? Aí zero a gente tem na Antártida e na Groenlândia, lógico, áreas onde a gente tem a questão da superfície recoberta por gelo, a maior parte são geleiras. Na Antártida, a gente sabe que a gente só tem bases de estudo, né? A gente não tem nem população fixa mesmo que vive na Antártida e na Groenlândia, a gente ainda tem alguma população, algum resquício de população, que se você observar com bastante atenção, tem aí menos que dois habitantes aí por quilômetro quadrado. A concentração, então, está em alguns pontos do nosso mapa. Mas vamos ver esse mapa iluminado, porque aí dá para a gente fazer uma relação com essa distribuição? Olha o planeta Terra visto à noite. Por aqui, dá para a gente perceber que há coincidência entre as regiões mais iluminadas e as regiões mais povoadas, de maior densidade demográfica. Então, traz destaque ali para os Estados Unidos, traz destaque para a região sudeste do Brasil, a Europa completamente iluminada, né? O Japão nem se fala, a Índia e aí você vê que no continente africano você tem uma iluminação concentrada mais na África do Sul aí. O que podemos observar nos mapas, então, sobre a distribuição da população? A população, ela se encontra numa distribuição adequada, encontra-se bem distribuída pelos mapas. A gente percebeu que existem vazios demográficos, ou seja, áreas onde a população é muito pequena ou onde nem existe população. E existem áreas de adensamento populacional, ou seja, áreas onde concentra um volume muito grande de pessoas. E quais são os fatores? Ah, vamos primeiro, então, numa curiosidade, depois a gente diz quais são os fatores. Aqui tem uma curiosidade do site, da revista, super interessante, que se a gente pegasse toda a dimensão do planeta, pensando continentes e dividisse pela população de interráqueos, ou seja, por nós seres humanos. Cada ser humano, se essa divisão fosse igualitária, ganharia três campos de futebol para serem seus. Então, aqui é só uma brincadeira que a revista fez, né? É claro que a gente cai numa discussão que a gente vai conversar depois em outros temas do oitavo ano, e você vai estudar lá com o seu professor e com os seus colegas, que é a questão da concentração fundiária. Ou seja, na verdade, tem pessoas que não têm nenhuma propriedade, nenhum tipo de propriedade, e existem outras pessoas que têm grandes extensões de terra. Então, aqui é só para a gente pensar, se igualitariamente a gente dividisse o território, seríamos donos de três campos de futebol, aproximadamente uns 24 mil metros quadrados. Cada campo de futebol tem aproximadamente 8.250 metros quadrados. Então, para a gente pensar, para a gente entender melhor o que é que, o que que significa populoso e povoado, porque quando a gente viu nos mapas que a concentração, ela está associada a fenômenos naturais, ou seja, na Groenlândia não tem ninguém, na Antártida não tem quase ninguém, na Antártida não tem ninguém. Não tem ninguém em função das características climáticas. É impossível sobreviver numa região onde não é possível, por exemplo, a prática da agricultura, porque o solo é congelado, por exemplo, o ano todo. Então, são fatores que determinam a incidência ou não de uma população. Antes da gente continuar, vamos definir então e diferenciar populoso de povoado? Quando eu falo assim com você, olha, o Brasil é um país populoso. Eu estou dizendo para você que o Brasil é um país populoso porque ele tem um volume grande de população absoluta, ou seja, a nossa população total bate 210 milhões de habitantes. Lá no site do IBGE, dá para você ver o contador aí da população brasileira, né? Estamos num ano que devia ter ser realizado o censo demográfico, mas por causa da pandemia o censo foi adiado para o ano que vem. O censo IBGE conta a população do Brasil de 10 em 10 anos. Então, somos um país populoso. Junto com quais países? A China, o mais populoso, 1,4 bilhões de pessoas. A Índia, 1,3 bilhões. Lembra que a notícia deu aquela ideia? Olha, a população indiana provavelmente vai ultrapassar a chinesa. Sim, se você se recordar ou já tiver ouvido essa curiosidade, a China, ela é um país que durante 40 anos fez a política do filho único para controlar o crescimento populacional, o governo chinês proibiu as famílias de terem mais de um filho. A ideia é que, de preferência, esse filho fosse do sexo masculino para fazer com que a descendência daquela família fosse ampliada. É claro que, ao longo do tempo, o país começa a ter problema de reposição da sua população. Então, por isso que a gente tem a Índia, então, enquanto esse país que desponta no cenário mundial como o segundo mais populoso, já pleiteando o primeiro lugar do ranking. Estados Unidos, 329 milhões de pessoas. Indonésia, 270 milhões. Paquistão, 216 milhões. Então, retomando, populoso é a soma total dos habitantes. Quando ela ultrapassa muitos milhões, a gente vai o classificar, então, populoso. Povoado, já precisa da gente pensar dois fatores. A população total dividida pela área. Ou seja, a razão entre a população total e a área do país é o que nos dá a densidade demográfica. Naquele mapa que a gente viu lá, antes do mundo visto à noite, ali a gente tem a densidade demográfica do mundo. Ou seja, dividindo a população de cada um daqueles continentes e países pela área que cada um tem, onde é que estão concentrados o maior volume de pessoas? O mapa do Brasil aqui, ele representa muito proximamente o mapa que a gente viu do mundo. No Brasil também, temos áreas de adensamento populacional, geralmente próximas ao litoral brasileiro, né? Lógico, a nossa colonização se deu pelo litoral. E temos vazios demográficos na região, mas ao norte e centro-oeste do Brasil. É a região que foi ocupada posteriormente, né? É mais recente a ocupação e existem fenômenos naturais. A floresta amazônica, por exemplo, é um espaço onde a natureza está sendo preservada. Dessa forma, você tem uma densidade demográfica bem menor do que se a gente pensa o litoral brasileiro. Um litoral brasileiro, que a gente pode associar isso ao desmatamento da Mata Atlântica, se a gente tem um vazio demográfico onde a Amazônia foi preservada, a gente tem expressivo desmatamento da vegetação original à Mata Atlântica, onde a população se concentrou no litoral brasileiro. E aí, por que então que existem áreas muito povoadas e pouco povoadas? Quando a gente fala de densidade demográfica, a gente trata de povoamento. É muito povoado? É muita gente? Ou é pouco povoado? É menos pessoas? Os aspectos, então, que fazem com que uma população se concentre, eles são econômicos, que têm a ver com a atração da população. E aí, a industrialização e a criação das cidades, dos centros urbanos, a oportunidade de empregos, melhores salários, eles vão justificar a aglomeração de pessoas, por exemplo, na região sudeste do Brasil. É notório para a gente ouvir nos noticiários ou perceber a quantidade de pessoas, por exemplo, oriundas da região nordeste, que vivem, por exemplo, no estado de São Paulo. Isso se justifica por uma atração que é econômica, que vem associada ao social. Não tem como a gente distinguir o econômico do social. Então, a qualidade de vida, as condições de vida numa região também atraem essa população. Os aspectos físicos, é muito mais fácil morar, por exemplo, numa região onde você tem um clima mais favorável, onde o regime de chuva é mais harmonioso, onde é possível fazer a prática da agricultura do que morar, por exemplo, num deserto, numa região de deserto, onde você vai ter que fazer, por exemplo, a dessalinização da água do mar para ser utilizada, ou você vai precisar procurar a área de oásis, onde o lençol freático aflora naquela região. E os aspectos históricos, a gente viu o exemplo clássico aqui do Brasil, a história do Brasil faz com que a densidade demográfica seja concentrada, então, na região litorânea. Vamos conhecer, então, algumas outras taxas que fazem com que a gente consiga entender a população de um país, pode ser até do nosso município. A taxa de natalidade, que é aquela taxa que conta o número de nascidos em um ano dentro do universo de mil pessoas. Então, no Brasil, em 2014, a taxa de natalidade era de 14. Para cada mil habitantes, nasciam 14 em 2014. Ficou até trocadilho, né? A taxa de mortalidade, em contrapartida, é o número de pessoas que morrem dentro de um grupo de mil num período de um ano. A taxa de fecundidade, lembra que lá no início da notícia disse assim, ah, a taxa de fecundidade do Brasil, de fertilidade do Brasil, está diminuindo. Fertilidade, fecundidade, a gente usa aí quase que como sinônimo. E a taxa de fertilidade ou fecundidade continua alta nos países da África. O que isso significa? Significa o número de filhos por mulher. Então, quando a gente pensa a população brasileira, as mulheres no Brasil, a marca de filhos por mulher está na casa de 1,73. Ou seja, as mulheres brasileiras, elas estão tendo menos de dois filhos dentro aí do seu período, né? De vida fértil, aí de idade fértil. Isso significa que a nossa taxa de natalidade está reduzindo. Numa próxima aula, a gente vai conversar sobre as pirâmides etárias. E aí você vai conseguir ver isso melhor. A expectativa de vida ou a esperança de vida é aquela taxa que diz, pensando as características naturais, econômicas e as condições de vida do país ou do município, qual que é a expectativa de vida de quem nasce no Brasil hoje? Então, a expectativa de vida de quem nasce no Brasil hoje é de 72 anos para as mulheres e 79 anos para os... É o contrário. 72 anos para os homens e 79 para as mulheres. Porque nós, mulheres, vivemos mais. Porque cuidamos melhor da saúde. Vai uma dica aí para vocês, homens, né? Então, significa que a pessoa que nasce no Brasil em 2017, ela está vivendo em média até 72 para os homens e 79 anos para as mulheres. É claro que pode essa marca, ela é ampliada. A gente conhece muitos avós, bisavós com 90, com 92 anos, 96 anos, 80. Como é que a gente sabe, então, que uma população está crescendo? Eu preciso considerar dois fatores. O crescimento vegetativo, que é quando eu faço a diferença entre natalidade e mortalidade e a taxa de migração. Eu vou saber se o meu país está crescendo quando eu sei o quanto que nasce, o quanto que morre, o quanto de pessoas que chegam e o quanto de pessoas que vão embora. Nas migrações aí. O crescimento pode ser positivo, negativo ou nulo. Se a taxa de natalidade e mortalidade é praticamente a mesma, a entrada e a saída de pessoas é praticamente a mesma, esse país vai crescer pouco. Se eu tenho um país onde a natalidade é muito grande, mas a mortalidade é muito pequena, você concorda que é um país que vai crescer muito? E se eu tenho um país onde morrem mais do que nascem, geralmente os países da Europa sofrem com isso, são países que têm uma população antiga, já passou por todos os estágios da transição demográfica que a gente vai falar numa próxima aula, o crescimento pode ser negativo. Aqui, só para a gente dar uma retomada nesse conceito de populoso e povoado, eu trouxe os continentes, a população total, a área e a densidade demográfica. Lembra que para falar que é populoso, é só, olha, a população total. Então, a África, o mais populoso do mundo, a Ásia, lógico, lá estão China e Índia, os dois países mais populosos, a África é populoso, o menos populoso seria a Oceania. Quando a gente pensa as áreas e divide por essa população, a gente tem aqui a densidade demográfica. Quais os continentes mais povoados, então? O continente que salta aos olhos enquanto povoamento, a Ásia. A gente tem Bangladesh, que é um dos países do mundo onde você tem a maior densidade demográfica, você tem mais de mil pessoas vivendo em um quilômetro quadrado. Então, o volume de pessoas vivendo num espaço muito pequeno é muito grande. E o continente menos povoado seria a Oceania, né? As ilhazinhas lá, principalmente a Austrália e Nova Zelândia e algumas outras ilhas, bora, bora. E aí você tem uma densidade de quatro habitantes por quilômetro quadrado. Lá também tem deserto, né? A gente precisa pensar todas essas coisas. Caminhando para o fim da nossa aula, então, na aula de hoje, você percebeu que a população mundial não se encontra bem distribuída. Existem fatores que são naturais, que são econômicos, que são políticos e que são físicos que interferem nessa distribuição. E você percebeu também, aqui junto comigo, que para a gente verificar se a população do nosso país está crescendo, eu preciso considerar crescimento vegetativo, taxa de natalidade e mortalidade, e preciso considerar as taxas de migração. Então, para você matar um pouco a saudade daquele momento crucial, que é o de bater o sinal e você poder ir, aqui vai um gif aí com essa ação que a gente faz com tanta alegria, mas o como é importante estar na escola. Até a próxima aula, para a gente conversar um pouco mais, então, sobre geografia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.